Arruba, A.S. Rodaço, P.O.D.1 Se tentar me entender vai ficar maluco, viado Igual a Titio Silvão no Salles, volume 1 Vem comigo, ó Ô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ver, pra depois meter, meter Eu, Luiz, Pagodão, um pouco de perereca Vai, toma na perereca, toma, toma na perereca Oi, toma na perereca, Tom, toma na perereca Vai, toma na perereca, é agora vai, é agora vai Tom, 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 Tom Alô, Boca de 09, João Vlog, chegou a chapa, viado Vai, toma na perereca, Tom, toma na perereca Vai, toma na perereca, me dá swing, me dá swing, vai Tá louca de whisky de crush marola, hoje é novinha, ela tá bem legal Louca de whisky de crush marola, hoje é novinha, ela tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá no clima, tá no ar Tá maneiro, tá gostoso, tá no clima, tá no ar Vai Alexa, vem Alexa, vai Alexa, vem Alexa Vai Alexa, ligo A Vai Alexa, ligo A Vai Alexa, ligo A Isso é porquinho coro de rato invadindo tudo, viado Vai Alexa, ligo A Vai Alexa, ligo A Vai Alexa, ligo A Ligo A, ligo A Se tiver algo contra mim, chega no zap de Rick Bez e manda mensagem, viado É agora, vai Vai Alexa, ligo A Vai Alexa, ligo A Me dá swing, me dá swing, vai 50 não faço a unha, assim não faço o meu cabelo A blog que é rica, não quer o seu dinheiro Você é quebrado, sou eu que te sustento Você é quebrado, sou eu que te sustento Na mil, toma quinze, toma mil, toma quinze E presta dinheiro pra ela, Alexa, que ele tá duro Toma mil, toma quinze, toma mil, toma quinze 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 Alô, neguinho do céu, TRG, paredão Pedo nesse paredão, viado Toma mil, toma quinze Toma mil, toma quinze Toma mil, toma quinze Prende só, prende sótos, prende sótos, prende sótos Vem prontar o gostinho dela, novinho, tô e sequente Vem chupando no talento, meu grilinho de diamante Vai, vai, 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 meu grilinho de diamante Chama o motor Uber, que ele vem Vem de 160 não, de pop 100 Chama o motor Uber, que ele vem Vem de 160 não, de pop 100 Na pop 100 limpindo o bumbum Bum, 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 bum É, vem um ratão de pop 100, viado Na pop 100 limpindo o bumbum Alô, zero é no mel, bota pra bater, viado Swing, swing, vai Eu vou te convidar, vou te convidar, eu vou te convidar É agora, pede uma pizza Liga o Netflix Pega o Guaraná e vem pra casa É agora, vai Vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar Chegou a chapa, viado Vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar Vai, 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 vai Oi Vamos pra casa, vamos transar Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinhas Eu aproveitei, meti nela e não sabia Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinhas Eu aproveitei, meti nela e não sabia Quem comeu? Ferve o paredão, Janinha, vai! Luiz Pagodão.net Quem comeu minha bonequinha, quem comeu minha bonequinha Bloquinho, coro de rato, volume 1 Quem comeu minha bonequinha, quem comeu minha bonequinha 071992212255, saca produções A culpa é de Rick Ben, chegou a chapa, viado